Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas falta mesmo é o que ela fez com quem não desistiu Foi desacreditado que o sistema descobriu Ficar de exemplo como favela que conseguiu Salve, salve galerinha do Serviço Alternativo E aí, cês tão bom, endiada? Comigo tudo certo, graças a Deus É dizer, mais ou menos, né? Hoje, sabadão, dia de manutenção no Lacoste Ontem acabou que eu não fiz nada, nada, nada Nem mexi com ele, gente Foi correria o dia todo Cheguei em casa, foi correria o dia todo E acabou que não fiz nada, né? Agora, sábado, tarde, que eu vou começar a mexer nele Quanto àquele problema da transferência da caixa Já comprei um interruptor novo Segunda-feira, bem cedinho, já vou levar lá na elétrica Lá pra... pra tá trocando, né? Eu já vou deixar livre aqui embaixo da cama Pra eu poder tirar o tapete aqui E poder arrancar todo o tapete e abrir a tampa da caixa Porque vai ter que... Provavelmente vai ter que colocar aqui por cima agora Pra fazer o chicote, tudo vai ter que ser aqui por cima, né? E por dentro, no caso E agora eu vou ali, gente Eu já desengatei, ó Tão vendo? Eu vou tentar regular a quinta roda do Lacoste Ele tá com muita folga É cada vez que a gente arranca o caminhão Que a gente para Cada troca de marcha ele dá aquele soco E isso não é nada bom pro caminhão Então é o que eu vou fazer agora É uma... tipo assim Eu nunca fiz isso, tá, galera? Nunca fiz Me ensinaram a teoria De como fazer E eu vou tentar fazer agora Tá? Vou tentar fazer pra ver se vai Dá certo Se der zica Eu vou ter que achar algum mecânico Pra vir me socorrer aqui Daí lascou, né? Mas vamos arriscar fazer Né? Aí tem mais umas coisinhas que eu tenho que fazer nele Tem que trocar borracha de amortecedor Tem que engraxar e tal Aí eu faço isso aí depois também Tá bom? Então, vamos lá Mas antes de eu ir ali começar a mexer Gente, eu quero contar pra vocês O que me aconteceu ontem Sexta-feira Era meu aniversário Ontem, dia 20 Sexta-feira era meu aniversário E eu me dei um presente De aniversário Olha aí, ó Ai, cadê? Ó a situação do pé da pessoa Não tô conseguindo mexer Virar o pé, mexer Direito Tá doendo Paca Gente do céu Eu enfei um ferro no meu pé Um ferrinho Fininho Mas doeu Nossa Eu não conseguia tirar o negócio dentro do pé Gente, furou Furou meu pé Bem aqui do Deixa eu aumentar aqui Bem aqui do ladinho Foi bem aqui Ele entrou assim Atravessado aqui Entrou Ó, e agora eu tô aqui com a faixinha no pé Não repara que meu pé tá todo sujo Eu tô com a faixinha no pé Eu tô com a faixinha Ali Passando remédio Fazendo curativo É E Tá doendo É gente, eu me dei um presente, né Ah Cê tá doido, motorista Bom Vai ser fogo Eu mexer no caminhão agora com o pé desse tipo, né Que eu não consigo apoiar direito Mas fazer o que? Temos que lidar, né Temos que apelhar Então vamos lá, endiado Eu já vou mostrar pra vocês ali Vou catar as ferramentas e tudo E vou Vendo, tentando fazer Como eu falei pra vocês Eu nunca fiz isso Nunca fiz isso Me explicaram mais ou menos como que faz Me falaram que é fácil e tudo mais E é o que eu vou fazer agora Eu vou tentar fazer E vocês acompanhem aí pra ver se vai dar certo Ou eu vou ter que pedir ajuda aos universitários Vamos, galera Então, endiado Aqui, ó O que nós temos que fazer, ó A trava ainda tá aberta Eu tenho que bater nela aqui Pra fazer ela Ela fechar aqui No caso aqui, ela tem que voltar, né Deixa eu ver se eu consigo Mas aqui eu tô só com uma mão agora Não, não vou conseguir Eu tenho que voltar a trava aqui Pra ela fechar e travar aqui Como se tivesse engatado Aí Eu vou medir o pino E medir aqui Pra ver se ele tem que ficar na medida exata do pino Aqui dentro, né Aqui dentro onde vai o pino Ele tem que ficar na medida exata Ele não pode ficar uma folga Mais ou menos medir Porque, ó O paquímetro não entra aqui Então, aqui tá a medida do pino Já que eu medi E aqui tá dando mais ou menos Um meio centímetro De folga Deixa eu mostrar pra vocês agora Como é que mede lá Então, ó, endiada O pino, ó Eu não vou medir Essa parte mais grossa aqui Eu tenho que medir ele Aqui, ó Estão vendo, ó Que eu falei pra vocês Que eu tinha medido, ó Ó Eu vou encostar, ó Eu tinha tirado a medida, né Eu tenho que medir aqui, ó Essa parte mais estreita dele, ó Que era a medida que tava ali Certo? Que é agora eu tenho que medir Pra ficar essa mesma Essa mesma medida aqui Tem que ficar lá dentro, lá Aí vocês vão me perguntar Mica, mas como é que você vai regular Lá dentro, lá a trava Pra ela diminuir esse espaço E, tipo assim, fechar Abracar, né Certinho pro pino ficar justo ali Aqui, ó Estão vendo esse parafuso aqui? É esse aqui, ó Que regula a abertura Lá de dentro, lá Onde eu mostrei pra vocês Então eu vou medir bem certinho Tirar a medida exata E daí nós vamos regular aqui Endiada Como não teve como eu botar Com o paquímetro ali Pra medir bem certinho O pai tá fazendo lá Um jeito lá Pra gente conseguir medir melhor Já temos, já medi ali A medida do pino Pra conseguir colocar ali dentro Pra gente conseguir medir exato E daí regular Aí eu vou regular Eu vou engatar E testar Pra ver se ele fechou bem Se ele travou inteiro ali, né Pra não ter perigo de perder Carredo na estrada também Então eu já vou mostrar Pra vocês Ó, gente Agora eu já fechei aqui, ó Essa aqui é a trava, ó E é essa medida lá de dentro Que tem que medir pra ver, ó Vai tá medindo ali Quanto que deu de diferença, pai? Deu 5 milímetros 5 milímetros Coloca lá pra nós ver, ó Mais ou menos, ó Você tem que dar 50 Essa diferença aqui, né? Tá dando 50 e 5 5 milímetros, então Tem que fechar 5 milímetros Tem que virar ali agora Pra nós ir pra que lado Que fecha agora ali, ó E depois de engatar E ver se ela ficou Se travou bem, né? Então vamos regular ali agora Tá dando Diferença aonde que se fala, pai Conseguiu soltar, hein? Nessa parte, tipo, aqui, ó Pois é, isso também tem que ir reparando isso Tá fechando, padrinho? Tá fechando Ele tá mexendo aqui, ó A trava aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Para cá? Eu vou me posicionar aqui. Ai, a pessoa precisa pisar tanto porra. Tá lindo aqui. E virando? Será que não tem que deixar, às vezes, lindo, lindo? Tem. Tem que deixar uma pouquinha coisa, né? Agora pode mandar uma mensagem. Depois eu não falo mais nenhum. Mais? Olha, a trava tá vindo pra cá. Vamos? Tá vindo pra cá. 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 a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais? Sim. Mais? 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 Aí, vamos experimentar engatar. Pela medida aí deu? Antes você engatar, você puxasse o freio da carreira, você sentia um pouco. Aham. Espreiava a carreira e mexia com o cavalo e dava um suco. Então, vamos engatar para ver. Agora, vou ter que lavar a minha mão, né? Ficava assim de diesel ali. Verde. Tenta aí, endiada. Agora nós engatamos para testar, né? Estou engatadinho lá. Aí, eu experimentei arrancar o caminhão para ver. Diminuiu bastante a folga. Ele ficou ainda com um pouquinho de folga. Diminuiu bastante. Aí, o pai acha que talvez ele esteja gasto ali por dentro um pouco. Como eu andei muito tempo com ele com folga, ele tenha gastado. Mas, já diminuiu. Já ajudou bastante. Aí, eu vou deixar assim. Agora, eu vou tentar achar algum lugar por aqui ou Curitiba ali. Algum lugar que mexe com regulagem para daí os caras verem para mim se realmente está gasto ou o quê ali. Porque o que acontecia? A gente virava ali onde regula. Virava, virava, ele ia. Acabava que ele soltava de novo. Tipo, ia virando, apertando. De repente, ele soltava de novo, abria de novo. Então, conseguimos deixar numa regulagem que ele diminuiu bastante. Agora, vamos deixar assim que já ajudou, já diminuiu. Isso aí, então, galera. Agora, eu vou puxar lá na rampa para nós trocar as borrachas do amortecedor. Me apareceu um acido, velho. Ah, meu Deus do céu, pai. Vindeada, estou trocando as borrachas aqui. O lado de lá já foi trocado. Agora, desse lado aqui. Só que desse lado aqui, mostra o equipamento que você põe. Não está com... É pino que fala, pai? Parafuso. Parafuso original. Daí, o pai fez uma... Fiz uma... Uma engenharia, hein? Uma engenharia aqui para ficar igual ao original. Não. Não. Deixa eu ter que ir para o lado de lá para mostrar onde é que vai essa engenharia que você fez ali, né? Deixa eu achar uma joela agora aqui. E essa ali? Que estava aí, não dá? Essa eu vou pôr... Não. Deixa eu achar uma joela grande. Grande, então. Gente, essas aqui, ó... É as borrachas que estavam ali, ó... Bem estouradas já, ó... Nem tinha mais nada, ó. Deixa eu ver onde foi a outra lá do outro lado aqui. Que eu sei que caiu aqui pelo chão aqui. Ai, não achei. Aqui, ó. Acho que aqui não. Ó. Estava bem estourado, ó. Não tinha mais nada. Então, ó... Agora nós estamos trocando. Aqui, ó. Deixa eu filmar desse lado aqui que é para ver... Nossa, esse esforvo. Vou pôr uma joela aqui com o do outro lado. Pra... Tem mais pressão. Daí essa aqui... Essa aqui você vai usar... Ah, que nem se pôr por dentro lá do outro lado? Uhum. Você colocou aí? Uhum. Daí não tem perigo dele ficar trabalhando e estourar mais antes a borracha. Aí agora eu tenho que comprar esse parafuso aí original? Você acha que não precisa? Nem precisa? Hum? Hum? Gente, clico não. Deixa eu pegar mais daqui, ó. Pra tentar mostrar melhor. Aqui, ó. Gente, aqui eu não vou conseguir mostrar. O do outro lado lá é um pouquinho diferente, ó. Não mostrei lá do outro lado? É. Esqueci-me. Vamos ver se agora o Lacoste dá menos soco, né? Deu bom? Vamos, indiada. Tá aí então. Agora eu já deixei o Lacoste aqui. Engatado, modo de dizer, né? Que eu não levantei os pés, não engatei as mangueiras, nada. Que eu vou ter que sair com ele. Pra levar na segunda-feira na elétrica lá. Então eu vou deixar assim mesmo. Que daí eu só tiro ele aqui, né? Nossa, não. Que eu tenho graxa no braço lá, ó. Cê tá doido. Isso aí então, galerinha. Encerrando aqui. Os freios eu deixei aí reguladinho. Já aproveitei que tava na rampa. As borrachas ali que nós trocamos com o pai ali. Quer dizer, nós não, né? Quem trocou foi o pai, enfim. E eu vou lá agora, né? Tomar um banho e descansar o corpinho. Falou, galera? Fiquem todos com Deus aí, papai do céu. Abençoe cada um de vocês e tudo de bom.